A Ending Concessionária Honda, no oeste e sudoeste do Paraná, tem o prazer de apresentar os carros mais desejados do Brasil. Honda Fit, a combinação perfeita de versatilidade, espaço e conforto. Honda Civic, elegante, design e acabamento com a qualidade e a confiabilidade que você precisa. E o que é melhor, vem completo de fábrica. Honda Accord, motor 6 cilindros com 240 cv ou 4 cilindros com 150 cv de potência. Inspirado na natureza felina, veloz, arrojado e seguro, reúne o que a Honda tem de melhor. Honda CR-V, robustez, beleza, desempenho e alta tecnologia. Um utilitário esportivo 4x4, real-time, completo. Você merece um Honda. Venha fazer um test drive definitivo. Ending Cascavel